Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, cheio de amor e bondade, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Cristo, na cruz derramada, pelo poder de suas chagas que nos curam, protege-nos contra toda a investida do maligno. Não permita que o mal ponha suas garras sobre nós. Faz pela Tua graça que a tentação seja incapaz de vencer nossa fraqueza. Protege-nos para que no combate da oração sejamos livres de todos os perigos e dá-nos por fim a vitória, a vitória dos que se unem a Ti. O sangue de Cristo me proteja e livre de todo o mal. Um abençoado dia, um abençoado final de semana, bênçãos e muitas graças, paz, saúde, alegria, tudo de bom. Que Deus esteja contigo no teu lar e na tua casa.